Eduque uma criança e você não precisará corrigir um adulto. Acompanhe. Vamos para dicas práticas de português que talvez você não saiba e está falando errado. Menina fala obrigada e menino fala obrigado. O correto é eu tinha trazido e não eu tinha trago. Ela é menor de idade e não ela é de menor. De menor não existe. O alface está bonito. Essa frase está errada pessoal. A alface é um substantivo feminino. Então será a alface está bonita. Assim como proibida a entrada. Por fim quando usar perca ou perda. Se você conseguir substituir a palavra por ganhe será perca. Por exemplo. Não quero que você perca tempo. Não quero que você ganhe tempo. Torço para que você perca o jogo. Torço para que você ganhe o jogo. Eu não quero que você perca a sua vaga. Se você não conseguir substituir pela palavra ganhe será perda. Por exemplo. Eu sofro muito pela perda do meu pet. Eu não consigo substituir. Eu sofro muito pela ganhe do meu pet. Outros exemplos. O carro teve perda total. Discutir com pessoas imaturas é uma perda de tempo. É um bom trabalho ganhe. Foi muito bom. Obrigado.